O que é oral? O Luiz Becker mandou pra gente Tá bom né Matamos 5 mil Nesse momento ouvindo o rádio Muito obrigado pela sua audiência A gente vai voltar logo mais às 6 da tarde Com mais um Pretinho Básico Beijo sua linda, tchau Conta pra nós então A gente vê se é boa Piada do fã e o que pisou no pato O que mandou Manda pra gente aí, deve ser boa São bons elementos Aí o fã e o pisou no pato E o pato E aí o fã e o Essa é a piada O fã e o fã e o fã e o fã e o fã Menina Acho que é isso Muito obrigado, eu sou fã de vocês Desde o início Pede 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 mandar o vai a merda pra todas as veias que andam devagar na calçada tancando todo mundo, lendo o pb da tese acertamos, aí Basílio acertamos como é que tu tá Basílio, pode cortar piada também de vez em quando o Basílio tá bem, ele tá mais magro ele emagreceu bastante, é a medicação nova é a medicação nova veio o lote errado e nós estamos definhando na fundação, é o bracinho eu tô preocupado com o bracinho do Basílio que tá ficando bem fino olha ali ó, tá ficando fino é fino o braço mas o Basílio é musculoso cara, ele é forte ele é forte, ele é forte que não mede a força pra dar um soco isso, tá forte demais é um soco só, encerraram os tampos de novo e tá chegando o dia do trago né Basílio dia do trago, mês do trago dia do trago, mês de setembro hoje, que dia? hoje é 29 de agosto tá acabando o mês de agosto rapaz, 29 de agosto que horas aqui agora? 6h23 6h23 então daqui a um dia dia do trago não, mês do trago entra no mês do trago setembro e quando é o dia do trago no mês do trago? é o dia de plantar a cana de açúcar de plantar a cana de açúcar? é que quando vira o tempo ali pro dia 18, 19 de setembro e quando é que se bebe efetivamente? se bebe no dia que planta a cana de açúcar e se bebe muito? se bebe muito é o dia do trago? por dentro dos olhos e aí fica totalmente suspenso qualquer tipo de remédio de medicação devido ao incidente do Jairinho do Jairinho? do Jairinho? incidente do Jairinho o que que houve com o Jairinho? o que aconteceu com o Jairinho? eu não tô por dentro bebeu tomando remédio Jairinho bebeu muito bebeu o que? Jairinho me tomou no dia do trago do ano passado? vodka vodka com apedol meu Deus tomou cuja 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 sal blue cuja sal blue martini 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 ah mas o Jairinho foi louco o Jairinho o Jairinho o Jairinho chutou um balde Jack 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 Will o Jairinho tomou um choc Tomou no rabo o Jairinho acordou ainda tá um ano lá girando ele igual o espeto corrido elétrico porque se desce há dois dias o Jairinho deitado começa a levantar o fedor coxa ganguinada o Jairinho não morreu? não, ele respira porque a gente coloca chocolate, chocolatinho do Danilo dele e tira a foto ele tira a lança porque ele fica tancado e lança fora o chocolate e aí a gente lança um pouquinho da Ídia pra comer o chocolate que legal essa brincadeira o Jairinho não tá bem né Jairinho tá longe de estar bem porque o Jairinho tá muito parecido com a cor do Arthur amarela e aí o Jairinho fica lá igual a carteira de cigarro do Alcemaio atrás que tinha escrito ganguena a foto tá igual na foto o Jairinho foi longe essa aqui é sofrimento o Jairinho tá assim também sofrimento é escrito aí tá muito parecido com esse sofrimento e aqui é nossa olhando Jairinho, Jairinho acorda Jairinho cara, mas foi um trago hein não, foi um trago foi um trago nem esse bebê no caso foi um trago pra ver quando acordar e esse ano já tá tudo pronto a gente vaquia ele vaquia ele ele tava de sal e chap ontem a gente faz desenho fatigue depende da festa temática a gente pinta Jairinho já foi Papai Noel nem sabe ele não vai na festa não botam ele lá vocês levam a cama a caminha dele pra festa a caminha tem engloba a gente deixa ele ali por causa dos aparelhos quem é que dá banho nele a extensão é um fio muito fino não aguenta o suporte a tia lésbica tá, mas esse ano já tá tudo pronto já compraram as bebidas bebida vai começar a ter comprado agora através do ato de uma fundação do que da fundação? entra eu não sei eu não sei por que mas entra dinheiro entra dinheiro é doações é doações é o Piange eles que doam tudo pra vocês e a gente olha a conta um monte de dinheiro quanto que tem de dinheiro lá mais ou menos tem mais de 500 mil reais mais de 500 mil reais o vinte que ganho por semana desde a década de década deixa eu pensar tô com quarenta dois mil e sete tem quarenta anos oitenta dentro da década de setenta setenta tem quarenta anos vinte pila compensado não parece envelhecer com os juros eu ganho eu tenho mais de cento e cinquenta mil e aí a gente copa, tá? entendi tu nasceu com qual cara? nasci com a cara do pai e da mãe a mistura dos dois né, Bazi? a abertura dos dois a última vez que ele viu o pai dele ele tava indo o pai foi em boda onde é que ele tava? na praia, né? tava da paia e o pai no milho, né? e aí ele foi em boda foi comprar o milho e nunca mais voltou eu comprei o milho do pai e ele e ele da paia ele foi ah, tu comprou o milho pra ele a diferença dos pais não foi aquela vez que eles entraram em desespero? ele fez a tripa te abanou ô, Basile não foi a vez que a tua mãe entrou em desespero e começou a falar com o guardinha na praia? mas tu sabe com a tua mãe morreu também morreu morreu ô, Basile esse gesto que tu fez aí que teu pai fez pra ti tu sabe o que significa? eu não sei o que significa esse dedo aí do meio esse dedo do meio isso é tipo assim tem uma vida feliz ah, então tá vou começar a fazer vai ser feliz vai ser feliz vai ser feliz vai ser feliz pode fazer na rua isso aí, Basile tem alguém nos vendo hoje? tem tem uma galera nos vendo, cara ali é tua câmera parece um retardado muito legal, Basile Basile, eu te acho um cara muito legal, Basile eu também às vezes cansa cansa a cabeça e cansa a cabeça eu sei o que bora de Uber dá pra descansar no sofá ali eu vou de Uber o bebê que fui conferir a minha nota que o Arthur pra ver é três é três por que que é três? vômito ah, tu vomita no carro vômito não pode baixar tu vai ser eliminado um pouquinho mais mas por que que tu vomita, Basile? ah, tu enjoa vai indoando vai e eu tento lutar contra peraí, a partir do momento que salivou fino fodeu não tem como lutar contra claro é verdade não tem a mim que dê conta não tem três, salivou fino a minha nota é três como outros pontos também tem um também tem Montreal Toronto no Canadá e mais aquele trajeto para de perguntar as coisas tu não me siga tu não vem me siga que agora é daqui tu não me siga que eu tô com carne de verda é isso, Basile Basile, tu tá louco, caramba Basile, eu trouxe uma faca não me siga que eu tô com o cadivete Basile, você tá lá vai lá pro teu lugar larga isso aí, Basile pode andar armado, Basile pode andar armado, Basile quem foi que te deu isso aí? foi o Cezinha quem que te deu? foi o Cezinha não pode, cara tu usa isso na fundação, Basile? hoje é da fundação olha, caiu os padafusos parece uma briga todos os personagens do Pedro matam, atiram e tem faca participação dos lucros às vezes a fundação visa lucro? da PPR 20 reais por semana eu ganho da fundação mas isso não é lucro isso é uma mesada e o que que tem do lado? o que que tu ganha? o que que tu faz com o dinheiro? eu guardo é óbvio quanto eu já tenho guardado? guarda pra que, Basile? eu já devo ter um quase 150 mil porque eu boto na moça guarda tudo óbvio não gastou nada não tiro nada todo dia mas tu guarda pra que? uma vez por ano tem a setembro do dia do trago que a gente tem que gastar um pouco e às vezes nós vamos num puteirinho ali pertinho da fundação que ninguém é de ferro ninguém é de ferro tá mas o Basile vem cá ninguém é de ferro qual é que vocês gastam pra fazer o dia do trago? o dia do trago a gente pega mais ou menos o valor de uma garrafa de Jack por pessoa porra! de que? de Jack de que? Jack o que? Jack Daniel Daniel é mesmo? tá e lá no 200 pilas nesse estabelecimento aí que tu vai quanto é que tu gasta? puteirinho puteirinho é 40 pila 40 pila 40 pila com 4 serva e cobertos artístico pro gaitedinho pro gaitedo pro gaitedo nós tentamos contratar o gurizinho que ganhou o The Voice Kids mas ele não não podia ir tocar lá no puteirinho o Thomas que ele é criança aí eu descobri que é criança não pode entrar em zoninha não pode em zoninha em zoninha é não pode não pode entrar ficava certo no cigarro tu fuma vazio cara que coisa engraçada cigarro não é comigo cigarro não é comigo boa vazio melhor e pede né melhor e pede melhor